Isso significa o que? Que evidentemente nós estamos vivendo numa tremenda apostasia Que a fé não é o fator que orienta a fé, as virtudes cristãs Uma concepção cristã, valores cristãos Não é o que orienta a consciência e a escolha das pessoas E aí você começa a esquadrinhar os erros Quando você começa a olhar a sociedade e a atitude das famílias hoje E vou falar aqui das famílias cristãs Você vai perceber que elas foram mundanizadas Que elas foram detonadas por uma mentalidade completamente alheia Mais ainda, oposta a sua própria fé É isso que aconteceu com as famílias Quer ver onde aconteceu, onde começou a tragédia, a desgraça? Muitas de vocês, mulheres, têm mentalidade feminista Não que agora? Muitas de vocês ainda conservam essas mentalidades feministas Algumas talvez já se curaram Outras estão no processo Isto merece verdadeiramente uma libertação Libertar-se da mentalidade revolucionária Quer ver? Você vai falar, não, mas eu não sou feminista não Quer ver que não? Quantas de vocês que ao se casar Se casaram com a consciência do que deve ser a mãe cristã De ficar em casa e dar para os seus filhos do seu esposo Quantas de vocês? Quantas de vocês que tinham a ideia Não, eu tenho que ser independente, eu tenho que ter um emprego Eu tenho que ter um lugar de vida, etc Porque se eu não quero ficar dependente de homem Quantas de vocês que pensaram assim ou pensam ali? Quantas de vocês que disseram Não, olha, eu tenho dois filhos do máximo Que eu também quero viver minha vida, etc Quantas de vocês? Pensar, isso é um pensamento machista De pensar que mulher que eu fiquei Não é pensamento machista não Isso é a ordem natural das coisas Não existe nenhuma Nenhuma função mais sublime para a mulher Do que a ser mãe E não tem, olha, não tem vovó Não tem babá Não tem titia Não tem creche, escolinha Para o melhor que possa ser Que sublime para a mãe desde casa Começou a ver o play Quando o diabo começou a convencer as mulheres A sair de casa Eu vou falar um pouco para vocês Vocês estão aplaudindo Um encontro de testemunho Vamos dizer assim Mas tá Não me peço vocês Não podem fazer Qualquer forma Esse erro Aí está Um plano da maçonaria Tirar a mulher fora de casa Infelizmente, possível E a maior parte vai achar Isso é uma coisa mais ampla E se você falar Olha, você vai morrer Tem cuidado da sua família Vamos chamar você de machista Vamos chamar você de autoritário Um estado de machismo e de autoritarismo Essa é a ordem natural das coisas É a ordem natural Muitos filhos Se perderam Por causa da ausência da mãe Dentro de casa A mãe tem que ser aquele horário Que acompanha o crescimento do filho Que sabe com quem ele fala Que sabe o que ele pensa As artes que faz Que corrige na hora certa Que dá as palmadas Quando precisa Que coloca de cachito Se for necessário Que dá o carinho Que dá o conforto Que incentiva Que elogia as coisas boas Essa presença da mãe Ela é necessária Se ela não houver Fica uma lacuna Que o mundo Preenche Com muita prontidão Isso é muito sério E muitas pessoas Com boa intenção Aqui eu não quero demonizar Mas no sentido de Dizer que alguém fez isso Porque quis fazer mal Não, claro que não Quantas mulheres Que vão para o campo de trabalho O que eu pensava que delas Eu quero dar uma vida melhor Para o meu filho É isso que eu não penso Esse é o sentimento Que muitas mulheres têm Eu quero dar uma vida melhor Eu quero dar um conforto Que eu não tive Não é assim? Então, é isso que motiva Boa parte das mulheres Que saem de casa Mulheres casadas Que eu estou falando Para poder, enfim Trabalhar Para o que quer dar Uma vida melhor Pense no conforto material Aqui está o grande Envolto de Satanás Isso é uma ilanação Não existe vida melhor Que você pode dar A seu filho Do que a sua própria presença Você está ali Como diz aquela música Do quadro Zezinho O seu olhar A sua presença A sua família Aí a gente tem Uma vida própria Sinta-se Entende? Infelizmente A gente entrou Na sociedade Em que as coisas Se desvirtuaram Por causa da desobediência A lei de Deus Acontece muitas Que ficam mães solteiras Aí vão ter que trabalhar Para sustentar o suje Porque não tem jeito Como é que faz? Ficou solteira Ficou a mãe solteira Enfim, por quê? Porque existe um mandamento Que diz Não pecar contra a castidade Mas não se respeitou O sexo é para o casamento Então não se respeitou Essa lei E teve consequências Consequências de uma vida sexual Ative normalmente A gravidez Pior ainda Quando se aborta Pior ainda Quando se matéria Mas Aquelas que Ficaram grávidas E que não se depois Não Levaram adiante Aquela união Formar uma família Acabaram tendo que Arcar Com aquela responsabilidade De ter que Criar os filhos Sem pai Sem a presença do pai Tendo que trabalhar E aí a criança Necessariamente Vai ter que ficar com alguém Então aí vai Um erro Diz que gera outro erro Entendeu? E aí a gente pergunta Onde é que o erro? Aí vai Se Propagando Se perpetuando O erro Mais ainda Quando se A sociedade E isso Nosso povo É altamente Impregnado É muito Materialista Muito Materialista Inclusive Os que estão dentro Da igreja Vocês Boa parte Materialista Demais Quer dizer Quando se pensa Falta fé As pessoas pensam Demasiadamente Na sobrevivência Material Aquilo que Jesus Denuncia Lá em São Mateus No capítulo 6 Versículo 24 a 34 Ele diz Vocês são como pagãos Só pensam O que vão comer O que vão vestir São pagãos Que se preocupam com tudo isso Buscaram primeiro Mudar o reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Vão ser dadas em regresso O que Jesus está falando? Que a gente não precisa trabalhar Que vai cair as coisas no céu? É claro que ele não está falando isso Ele está dizendo que Nós temos que olhar Para o mundo E para a nossa missão Com o olhar de Deus Nós não podemos Resumir a nossa vida aqui Em busca de conforto material Em busca de progresso material Não pode ser A vida do ser humano É muito mais do que isso Se nós resumirmos A nossa caminhada aqui Apenas em busca De um crescimento Financeiro Material Enfim De um conforto Para a nossa vida presente Nós não entendemos nada Daquilo que é cristianismo Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Olha, eu fico muito preocupado Que boa parte dos pais De gente Dos pais de igreja Não entenderam isso De maneira séria Às vezes, racionalmente Vamos entender Mas não caiu no coração não Porque quando há A preocupação real Com a verdadeira felicidade A sua primeira preocupação É a educação cristã Dos seus filhos A educação cristã Dos seus filhos Essa é a preocupação Mais do que qualquer outra Cabe, em maneira geral Dentro da lei normal de Deus Da lei de Deus Que é o que deveria ser o normal É o seguinte O homem sustenta seu lado A mulher dormindo na casa E está ali Gemindo a sua casa Não tem que ter medo Que vai ficar dependente do homem Você fica dependente dele E ele é dependente de você também Porque a missão de vocês É conjunta Entendeu? Tá? Ah, mas eu não vou ter o meu dia Mas o dinheiro dele é seu Eu fico bravo Quando vem mulher confessar Vem sempre Confessar Dizendo assim Ó padre Eu peguei o dinheiro do meu marido O verdadeiro é de ser bem O dinheiro do meu marido É seu Isso é pecado na casa? Você comprou alguma coisa assim Não, não, não É seu Não existe o meu Em matrimônio Existe o nosso Acabou o meu É isso, não é verdade? Tem mulher É que deve administrar o dinheiro Porque ela não sabe O que gasta em casa O que não gasta É evidente É assim É dessa forma Não deve cobrar Gastar com vaidade Com mestreira Que não tem necessidade Entendeu? Coisas que não são inúteis Enfim, mas Aquilo que é necessário É necessário Pronto Tá? Agora Se perdeu Nesta consciência E se caímos Neste materialismo Exerce-se Que tem que se preocupar Com a sobrevivência No sentido das coisas Que são necessárias Ok? Mas isso não pode ser O seu Não pode ser O seu A educação cristã Dos seus filhos A salvação deles Deve ser sua meta A felicidade Neste mundo Vai ser uma decorrência Da vivência Dos princípios cristãos Que ele tem que adquirir Com você Agora Você reza para os seus filhos Além da segunda feira Que você viu Você reza por eles Com os seus filhos Dobre o joelho Entende? Porque Muitos pais E muitas mães Que a reina Conversão A salvação Do sujo Que a libertação Deles Deste aqui Mas reza por Alguns Gastam mais tempo Com a televisão Hoje é mais Suíça e buquizada Do que com a oração Com eles Quando é necessário Isso é um problema Entendeu? Às vezes Eu falo com um filho Muitas vezes Quer saber Um monte de coisa Mas O tempo que você gasta Rezando por ele É muito inferior Do que o tempo que você gasta Às vezes Zanzando em outras coisas Então Isso é inferno Precisa rezar mais Pelo menos Pelo menos O terço Todo dia Isso é o mínimo Quem pode ir à missa Diária O faça Deus não obriga ninguém A nada que é impossível Já sabe que tem jeito Não tem jeito Mas você pode Mesmo com algum Secretário É que você tem Muitas missas À disposição Há muitos horários Tem missas de manhã Tem missas da tarde Tem missa da noite Mesmo durante a semana Dê o tempo Que é possível Faça Não existe nada maior Como você pode fazer Com o seu filho Que participar de uma missa E comungar Por isso Não existe nada maior Do que isso Entendeu Não pode ir à missa Por causa dos tempos Das obrigações de casa Enfim Então reze Vê os tronos Consacre-os A nossa ansiedade Todos os dias Coloque para os dedos De uma glória No coração de Maria Suplique Oriente-os na fé Não deixem Entrar porcaria Na sua casa Enquanto Eles dependem De você Que estão debaixo Do seu teto Eduque-os Ah já cresceu O que que eu faço agora Pernitência Se você errou Na forma de educar Agora é dobrar o joelho E fazer bastante Pernitência Entende Dentro daquilo que você É capaz Pernitência Distinência Jujo Sem estragar Só o fim É isso que você pode fazer Porque a vida Que passa depressa O Senhor Que vai morrer Você também Muitas mães E muitos pais São do inferno Porque não Cumprido a sua missão Não há pecado Que não seja perdoado Deus perdoa os pecados Desde que as pessoas Arrependam Ah eu errei Será que Deus vai perdoar Não vai perdoar Se você se perdoar Se você se confessar Se você se esforçar De reparar o erro Fazendo o que é possível E se mesmo assim Ele vai converter Bom Faça a sua parte Agora Entenda uma coisa As escolhas que você faz Agora São consequências É preciso ter uma espiritualidade Mais intensa Menos romântica Menos sentimental E mais efetiva Quando eu falo efetiva Eu quero dizer Coração Intercessão Sabe Penitência Renúncias Renúncias Muitas mães Muitos pais Não obtêm as graças As quais suplicam a Deus Porque eles não agradam a Deus A mãe suplica lá Porque meu filho convertece Mas ela não larga Ela não vela Graça que você vai obter Dessa forma Entendeu? Você está precisando Da graça De converter Talvez se suplica Melhor que você Entendeu? Mesmo na igreja Então Ah, eu quero que minha filha Se converta Etc Mas Enfim Mas você Não tem cumprido O seu papel De mãe De esposa Quantas vezes Aqui tem um ponto Que eu quero tocar Talvez seja um justo Espero que nenhum de vocês Deja viver nesse problema Mas se tiver Vocês conseguem Porque isso é muito grave Tem muitas vezes Mães Que começam a participar Pessoas Mulheres casadas Casadas como eu falo Casadas da igreja Evidentemente Isso está juntado Não é casado Mas Mulheres casadas Começam a participar Das coisas de Deus Se envolvam Isso é bom Mas começam a descumprir As suas obrigações Em casa Entende? Deixa marinho Por outro lado Fica também mal cuidado Entendeu? Isso não é santidade A santidade Consiste no movimento De deveres de Estado Se você não cumpre bem O seu dever de esposa De esposa De mãe Você não está Vivendo assim Mesmo que você passe 24 horas da igreja Em orações Adorações Ou muitas outras coisas Se você não cumpre O seu papel De mãe De esposa Você não tem O seu papel De mãe De esposa A santidade O que é santidade? É cumprir suas obrigações Isso é santidade Fazer tudo que é seu dever Com o pai Com o mãe Com o funcionário Com o estudante Com o operário Se você não for Passa no efeito Isso é santidade Claro que a gente tem que conciliar A nossa vida Outra coisa Muito comum Em mulheres Especialmente A mulher começa Empolga Então E depois Quer colocar o marido Em abstinência Sexual Quantas vezes Mulheres piedosas Que restam ter Todo dia Que até comunga Todo dia O marido O duca Lá Tem Tão vontade Não Então não tem disposição Mulheres Você não pode Comungar Isso é pecado grave Contra a justiça Como é? Você deve ver Entende? Você não fez Onde castigado Você se casou Entende? Ah, mas não tem Muita vontade Quando você casou Você sabe Isso fazia parte do pacote Então Então Impulso sexual Não é mais forte É normal Mesmo que você Mantenha disposição Com caridade Ao seu esposo Não deve fazer Marisa trabalhando E errado Isso não Mas aquilo que é natural Da maneira como Deus deixou Você não deve se lembrar Não sei Claro Existem os dias de regra Existe Ou então quando está doente É diferente Mas Esse negócio De jejum forçado No esposo Isso é um pecado grave Não é pecado de uma forma Tem mulher que é feminina Está no inferno Por causa disso E é aquele de todo dia Então Por quê? Porque não cumpre o seu papel De esposa Não justifica Mas muitos homens Não estão buscando o terno Por conta dessas coisas Entendeu? Cuidado De repente Você acha que está servindo a Deus Maravilhosamente E está fazendo o terno Muito cuidado Cumpra a sua santidade Por esses dias E se você cometeu Outro desses pecados Se confesse Por que o próprio sacerdote Diz Olha Eu não cumpri Minha função De esposa Ou de mãe Eu deixei De cumprir Minhas obrigações Mesmo que seja Por conta de coisas De igreja Existe um mandamento Quer dizer O terceiro mandamento Que é Guardar o domingo Entende? Fora a missa dominical Fora a missa dominical Do seu dever de oração diária Que você pode fazer em casa Você não tem uma obrigação De te vir Em convidão Quer dizer Tem que ser O seu serviço A igreja É adaptar A sua função Para o pai Para o mãe Entendeu? Então quer dizer Ali a igreja doméstica Ela tem Prioridade Não tem prioridade Para o sacerdote Da missa dominical Aí não Porque isso é Lei de Deus E portanto deve ir Desde que tiver Para a missa No domingo Os outros dias Você pode adaptar E deve adaptar O seu serviço A Deus A sua evangelização A sua presença Na igreja Conforme a possibilidade Entende? Claro que existem Determinadas opções Mas a gente vai fazendo Retiro esse ano A gente vai ficar Esse fim de semana Isso se entende Evidentemente O que não se pode É descuidar Da função de mãe Ou de pai O tempo todo Dando por desculpa O serviço à igreja E os filhos ficam de lado E aí tem filhos Que crescem voltados Para a igreja Porque o pai E a mãe da igreja Não tem tempo Para eles Que negócio Isso Entende? Cuidado Você tem que gastar Tempo por seus filhos Isso é Absolutamente Innecessário E isso você se sentiu É assim que se sentiu É você brincando De moleque Com a sua filhinha Você jogando bola Com o seu inimigo É assim Entendeu? Gastar tempo Ensinando a rezar Ensinando as coisas de Deus Olha, eu fico muito triste Que como Que tem muitos pais E muitas mães Católicas De dentro da igreja Não gasta tempo Ensinando os filhos A rezar Não gasta tempo Falando das coisas de Deus Filhos Que estão na fase De crescimento É quando o universo Vai entender as coisas Começa a falar Começa Então você tem que Ensinar de rezar o texto Ensinar as histórias bíblicas Por que eles ficam Tudo invocados Com o negócio de Batman De super-homem De homem-aranha Por que ele fica Tudo De bem-dez Essas coisas Por que eles ficam Com essas coisas aí? Por que eles não conhecem Os verdadeiros heróis Os sanos de Deus Ou os profetas Aqueles que nos Narra a sacada Dos escrituras Os verdadeiros heróis Homens e mulheres Que tiveram Uma estatura Tão grande Que são exemplos De humanidade De pessoas De cristãos Ninguém fala pra eles Ninguém explica Essas coisas Que foi eles Aí a gente fica Invocado Nessas placariadas Que tem por aí O super-homem Isso mostra A deficiência Da educação cristalesa Se não fica Que eles estão Mais ligados Mais conectados Nessas coisas Do que? Nas coisas santas de Deus Então pai e mãe Muita atenção Não esqueça De vocês Não tem isso Muita responsabilidade Deus disse Faz da tua parte Que da minha ajudarei Esse é o ditado Dos antigos Faz da tua parte Que da minha ajudarei A gente quer que Deus Faça um milagre E ele não faz O nosso ordinário O seu ordinário É rezar mais Com os seus filhos É gastar tempo Com eles Se estão na fase De educação Procurar dar Alguns conselhos Se já são jovens Já cresceram Dê um exemplo Cumpra a sua missão Eu não preciso Porque a promessa De Deus está lá Crê E será salvo Tu e a tua família Nunca desista de um filho Nunca Como é impedir Lascar Que ele possa ser Se você perseverar Entende? Na prática da sua fé Deus vai puxar Deus vai buscar Onde é que ele se vê? Agora Crê O problema é que muitos Não creem E o que fala crê É só dizer Eu acredito no que Deus falou Não é só isso não O que demonstra que você crê Que você crê É um esforço de vivência Se você disser Eu creio no que Deus falou Mas faz tudo o contrário Eu não posso acreditar em você Porque as tuas obras Contradizem Aquilo que você está falando Entendeu? Aí eu creio em Deus Mas não vai abrir Se comunicar Não confesso Não comunga Aí eu creio O que nós precisamos Amo nós Sabemos o resto do terço Todo dia Para então Sua fé está deficiente Eu creio no que Deus falou O que é que eu vou ter O papel de mãe Sendo cumprido Onde é que está? Cuidado? Mães e pais Que não olham Nem a cartilha escolar Para os filhos Não sabem Tem escola ensinando porcaria Prostituição Entendeu? Escola incentivando as crianças A práticas realmente Bem vexaminosas E pai e mãe Não tem nenhum olhado Passam meses Ou então Enfim Só é chamar Que não tem algum problema Cuidado Cumpra o seu papel Gaste o tempo Isso é a sua opção Nisso você se santifica No contrário Esqueça o céu Entendeu? Você vai lá Cumpra o seu papel Do contrário Você não vai ser salvado E seus filhos também não Veja Quero encerrar Dizer uma coisa Sério Que o Santo Coradar O Santo Coradar É o patrônio dos padres Patrônio dos sacerdotes Ele viveu Morreu há 160 anos atrás Menos do que isso Um padre francês Interior da França O modelo E por que ele é patrônio dos sacerdotes? Porque ele é um modelo de padre Na cidadezinha onde ele foi mandado Tinha só 300 habitantes Ars Lá tinha 5 bares e 2 cabarets Lugares que ele queitavam Lá tinha também o pessoal Depois Do campo que vinha e frequentava O lugar eixo Mas E ele Uma luta dele Para poder acabar com os bares Ambientes ruins E acabar com os cabarets Oração Prendência Que o Santo Sacerdote fez E a evangelização Visitando as casas Depois Se lembra As primeiras vistas Que ele saiu Todas as primeiras semanas Dos primeiros meses Foi ele As baratas e os rabos Que tinha na igreja Só Ninguém queria saber E com o tempo As pessoas foram se convertendo Então Interessante Acabou Os ambientes profanos E as pedidas Dava catequés E se levavam as santanías E se levavam as famílias Então E as famílias Os vícios Foram sendo debelados Uma vez Então Antes de Conseguir exterminar Os bailes Pelo completo Foi a grande luta dele Foi contra os bailes E olha Interessante Os bailes Naquele tempo Eles chamavam Os bailes São a escola De todos os vícios Não há um só Fundamento Que os bailes Não transmitam Sabe como era O bailes Naquele tempo Era com violino As mulheres Dizam Que as vestidões Ele dizia Os bailes Transmitem Todos os monumentos O que esse santo Pensaria Dos bailes De hoje Imagina Se ele visse Um bailes Funk Imagina Se ele visse Um carnaval Qual seria A ideia Que ele faria Se Os bailes De 160 anos Atrás Que era Com violino E vestidão Ele dizia Que era O caminho Mais curto Para o inferno Depois De esse processo Exagerado Enfim Olha lá Eu sou White Não falaram Com isso Muito Enfim Ele dizia Uma coisa Em relação Aos pais Antes 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 de Conseguir Encerrar Terminar Com Os bailes Na paróquia dele Ainda Houve Alguns Aí Havia Um bair E Um pai Veio pedir Para Ele Sabia Da orientação Do santo Só Deixa eu levar Minha filha Porque ela Quer muito Eu não vou Deixar ela Dançar Não Deixa eu Deixar ela O que Ele está Me pedindo Tanto Chorou Tanto E Aí o santo Diz Um pai Ou mãe Que permite Que seus filhos Irem Tais em Deus Estão mostrando Para eles O caminho Do inferno E eles O encontrarão Depois Também Os seus filhos Irão Para esta Condenação E lá no inferno Se amaldiçoarão Mutuamente Para o Senhor Veja Hoje Os pais Têm dificuldade De corrigir os filhos Têm dificuldade De dizer não Deixa entrar Dentro da sua casa Os espetáculos Horríveis Piores Do que Mil vezes Do que Os pais Daquele tempo Essas novenas Inundas Aquela Suruba Televisível Que chama Big Brother Malhação Fazenda Aquela palhaçada Que tem Dentro da própria casa Os ambientes Que frequentam Aquilo que assiste Eles vão entender Muito cuidado Então Peça a Deus A graça A graça A luz do Espírito Santo O dom Chama-se Sabedoria Para poder compreender Bem A solução Enquanto pai Enquanto mãe E desenvolve-la bem De forma que Te santifique E santifique Aqueles que Deus Confiou aos seus cuidados Receba os filhos Que Deus te der Quem tem ainda A possibilidade De criar filhos Que não Cometeu o pecado De operar Capaz Tirar as plantas Amarrar Então Receba os filhos Deus vai te dar A graça De cuidar deles Quem já fez Esse pecado Ou Talvez nem foi pecado Algumas pessoas Ficam por necessidade Por causa de doença Enfim Outras nem sabiam direito Porque não foram orientados De qualquer forma Quem fez Faça a penitença E aliente as mais novas Os mais jovens De não cometer o mesmo erro Cumpra a sua missão Aqui tudo passa Que cresce Você vai morrer um dia Felizes os pais E as mães Que se esforçam Mesmo que você não tenha Um sucesso Que gostariam Mas pelo menos Se esforçam sinceramente De cumprir A sua missão De fazer o seu melhor Que gastam tempo Neste cumprimento Da missão Rezando com seus filhos Formando Acompanhando Nada é tempo perdido Tudo é cumprimento De missão Deus fica feliz Isso ouvir para vocês Quando vocês gastam tempo Jogando bolinho de búlte Com o filho Entendeu? Só o tempo do filho Deus fica feliz Não é tempo perdido É tempo santo Bem utilizado Entendeu? Só um paredezinho E vocês Pais Cabe a vocês Um papel Excrição Principalmente Na educação Dos meninos Hoje os rapazes Não conseguiam caso Está Uma frescuragem Entendeu? Generalizada Um espírito de bololagem Que não é um negócio Então Vocês precisam jogar bola Com os filhos de vocês E tem muitos filhos Que são vítimas Desse negócio Porque pai Que não tem tempo Por eles Só é criado Com mãe Com menina Com Enfim Sabe? E aí O que que meu filho Pai O que que você fez? Entendeu? Tem que jogar bola Vai carregada Entendeu? É assim Cair Mas ficar Não tá É desse jeito Precisa Esse calor O carinho Do homem Tá? Importante Gaste tempo com isso Gaste tempo com isso Faz falta Que Deus dê a nós Todos A vocês Pais e irmãs A graça Dessa sabedoria Necessária Para sempre Desseguir o que é melhor E como conduzir Os seus filhos Nós temos que ir para o céu Essa é a missão Este é o nosso chamado Nós precisamos nos salvar A gente só existe para isso Então Aplicar As energias do seu coração No conhecimento Da vontade de Deus Sobretudo Na realização Dessa vontade de Deus Na sua vida No cumprimento Da sua missão Especialmente com o pai E com a mãe Educando os seus filhos E tornando-os Verdadeiros Amantes de Deus Pessoas que amam O Deus de verdade Porque é assim Que serão felizes Aquilo e sobretudo Na eternidade Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém Que seja louvado E nós estamos aqui Uma igreja santíssima Amém